Olá, meus amores! Primeiro ano. Nós vamos falar hoje das partes do corpo, na nossa página 85 do nosso livro, tá bom? Então, nós vamos aprender hoje as partes do corpo. Tia, como é que se diz as partes do corpo? Olha aqui. Nós vamos aprender as partes do corpo. Ah, que coisa legal. Nós vamos aprender. Como se diz cabeça? Cabeça, cabeça. Aí nós temos o coelho, o coelho é o pescoço, pescoço. Aí nós temos o braço, os braços, tá? Temos também os homens, os homens, o o ombro, os homens. Temos também a mão, mão, né? E temos as mãos. Aí nós temos a cintura, né? A cintura. Aí nós temos a barriga, a barriga. Temos também a perna. Temos também a rodilha. A rodilha é o joelho, é o joelho. E temos os pés. Pé, pé. Então, nós temos as partes do corpo, né? Aí nós vamos agora aprender uma musiquinha com as partes do corpo, tá bom? Tia Patrícia vai e... nós vamos cantar, tá? Vamos, vamos. 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 O que eu tenho? É esse exercício é muito bom. Hoje já nos agastemos. Oettero vou, rou Festão e apprehão, A polícia! A polícia! Onde está a polícia! A polícia! A polícia! Cabeça, ombro, covilhas, pies, covilhas, pés E ovo, surreira, ovo, na nariz Cabeça, ombro, covilhas, pés, covilhas, pés A branca, todos a gritar A enchar, todos a nos caviar Cabeça, ombro, covilhas, pés, covilhas, pés Cabeça, ombro, covilhas, pés, covilhas, pés E ovo, surreira, ovo, na nariz Cabeça, ombro, covilhas, pés, covilhas, pés Isso, nós aprendemos hoje as partes do corpo até logo a todos um abraço